Tava no lugar lá, o cara procurando um boné pra comprar e foi e falou pro rapaz que vende, e aí? Tem boné do pisca aí, o cara que vende o boné falou, pisca é o caralho, só tão procurando o boné do pisca, eu cheio de boné pra vender aqui. Tava no lugar lá, o cara procurando um boné pra comprar e foi e falou pro rapaz que vende, e aí? Tem boné do pisca aí, o cara que vende o boné falou, pisca é o caralho, só tão procurando o boné do pisca, eu cheio de boné pra vender aqui. Tava no lugar lá O cara procurando um boné pra comprar E foi e falou pro rapaz que vende E aí, tem boné do pisca Aí o cara que vende o boné falou Pisca é o caralho, só tão procurando Boné do pisca, eu cheio de boné pra vender aqui Tava no lugar lá, o cara procurando Um boné pra comprar e foi e falou Pro rapaz que vende, e aí Tem boné do pisca, aí o cara que vende O boné falou, pisca é o caralho Só tão procurando boné do pisca Eu cheio de boné pra vender aqui E aí